Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui no quadro Como Se Faz, vai ser muito especial, a gente vai ver aqui como se grava um violão ao vivo. Aqui vai estar o Waldir Júnior, que vocês já viram aqui no canal, na Karasic Sessions, nas entrevistas aqui também, o Card está aqui em cima, tá? Ele vai gravar aqui pra... como é que chama o nome do... Assovio Vertentes. Como é que vai ser aqui a gravação? A gente vai fazer um sistema pré-gravado, a gente vai mandar pro pessoal da produção e eles vão soltar em forma de live, né? Estamos aqui no estúdio Faria e Friends, que é do Thiago e em parceria também com o Waldir, né? Sócio. E vocês vão ver como é que eles fazem a gravação, porque eles são referência em gravação de violão aqui. Então a gente vai usar um microfone, né? Aqui esse pequeno gigante, né? Direcionado mais ou menos na direção do cavalete, do violão. E é uma região que eu gosto muito, que realça bastante os graves, né? Os médios. É o que define mesmo o som do violão e não pega tanto agudo, né? É o som mais desejado, assim. Isso nessa situação de gravar com um microfone, né? E eu manguei pra me falar com o pessoal. Microfone dinâmico, né? Esse é dinâmico, esse é condensador. Quais são, exatamente? Esse é o RE20, né? Eletrovoz. Legal. Esse é bem clássico, né? Sim, esse eu vejo bastante por aí. Esse aqui? O pessoal usa até em bumbo de bateria, isso aqui. Esse é um microfone da Superlux. Se eu não me engano, é o HI10. E assim, eles são muito usados, né? Esse aqui eu já vi o pessoal usando até em bumbo, né? De bateria, voz. Muito versátil, né? Violão, muito versátil. Legal. E esse aqui já vi, é muito bom pra chimbal, de bateria, violão. Legal. Pratos, etc. E esse tá usando que placa? Ah, estamos usando aqui a Tascan. É a US1608. É isso, né, Tiago? É. É uma placa muito boa. Tiago tava fazendo sombra aí, mas... Aí, agora... É, agora sim. Ah, moleque. Show de boa. Uma placa, uns pré-amplificadores muito legais. E software aí? No software é o Mwendo. Mwendo de guerra. Certo. Classicão. E iluminação, tem algum truque aí, alguma técnica aí? Beleza. Vamos ver o que acontece. É isso. E aí, nossa... Conta pra nós, que violão que você vai usar hoje? Ah, legal. Hoje eu vou usar um Joacir Carvalho. Esse instrumento maravilhoso. É um violão tradicional, né? Tampo de Pinho, lateral fundo de Acarandá da Bahia. Praça de Mólino. As tarraxas do Vitoris Catena. Um belo instrumento. Um prazer enorme estar aqui. Fazendo esse som pra vocês. Quero desde já agradecer ao Jeffrey e a toda a produção do Festival Assovio Vertente. Agora nessa edição online. Um dos maiores do país, né? Estivais de violão. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima. E aí? O que você achou, Thiago? Show demais, né? Esse cara toca muito. É, ele toca pra caramba. E aí, Waldir? O que você achou de você tocando? Do seu recital aí? Cara, eu sou tão foda que eu pego dica comigo mesmo. Ah, mano. Mas... E é com esse cara que eu pego dica. Eu sou tão foda, o cara nem se acha. O Waldir está chamando a atenção pro Jacarandá. É realmente lindo desse violão, ó. Uma beleza. Então, vamos ficar por aí, né? Foi um prazer, sempre um privilégio. O Waldir está acompanhando as gravações. Estou aqui no Faria in Friends, que é referência em gravação de violão aí. Foi uma aula, né? Vocês aprenderam bastante aí, com certeza, com esse vídeo. Essa é a série Como Se Faz. Então, aprendemos aí como... Ou vimos bem como se grava um violão ao vivo aí, né? Num estúdio super bacana. Então, até o próximo vídeo. Não esquece, curte, compartilha, se inscreva no canal. E é nóis. Grande abraço. E é nóis.